Fala pessoal do canal, aqui é o Arnaldo D.K. trazendo o 12 Minutes da Annapurna. Esse jogo aí conta com a dublagem do James McVoy, William Dafoe e a Daisy, aquela menina lá do Star Wars, né? A Rey. Vamos conferir aí. Parece muito maneiro. Foi lançado direto para o Game Pass. Quem quiser comprar no Xbox está R$90, acho que R$94. Não sei quanto é que está custando no Playstation, não sei se saiu no Playstation. No PC deve estar um pouco mais barato. Daisy Ridley. William Dafoe. O último grande filme do William Dafoe que eu vi foi aquele O Farol. Ou aquele maluco que vai ser o Batman. Machu Michu. Machu Michu. Machu Michu. Na Steam tá R$ 51,99 Bem mais barato, né? Na Steam tá R$ 51,99 Opções, é português, hein? Continuar Vou apertar o A pra me mover? Ah, eu tenho que selecionar aqui, né? Caraca, esse piso aqui é o do... O iluminado E aí 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 Caraca Eu só preciso usá-los para entrar Apertei aqui na... Na cagada Locked Não acredito que eu esqueci minhas caixas de novo Eu tenho que arrastar? Eu tenho que arrastar? Que solte Oh, essas são para a porta fronte Oh, oh Ah, como é que eu vou arrastar? Sim Ah, como é que eu vou arrastar? Láser para a porta fronte Ah, agora foi Ei, bêbê Eu estou de casa Amo Te amo Eu vou sair em um minuto Oi, bêbê Eu não tenho... Eu não ouviu que você vinha É a melhor noite de novo Imagina quem fez descer Deixe me saber quando você está no mood Vamos lá. 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 Tirei do bolso. Vamos lá. 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 O que? Eu não sei. O que? Não. Eu... Eu estava... Como é isso possível? Eu... O que você está falando? Não abriu a porta. Just confia-me. Ok, eu não vou. Oh, obrigado. Come on, vamos só deixar antes de ele show up. Come on, você é tão medo de minha cozinha? Ele vai nos hurtar. At least ele não vai estar em um estômago. Eu vou pedir que por favor, come por favor, comigo. Cinco minutos, Tops. Não, eu não vou para. Estou ficando em um estômago de tempo. Então, há um copo e um estômago de tempo? Sim, sim. Jis. Eu vou provar. Sim, ótimo, vamos ver, wow-me. Vamos ver. O que você tem? O que é? Vamos ver. Como posso provar. Bem? O desferto, eu sei que você fez o meu favor. Eu sei? Eu te disse que eu fiz? Oh, f***, sim, você fiz. Ok, algo mais. Vamos ver. Eu deveria ter aberto o presente Eu deveria abrir o presente pra saber o que tinha dentro Pra poder Vamos ver Não tem como É, desisto Vamos morrer mesmo Eu tô falando, cara Tá bom Nós todos vamos morrer Vamos esperar o Willian Duffall vir matar a gente O que eu tô falando Vamos comer Olha isso, eu perdi meu apetite Você pode provar de novo depois Do you ever own a pocket watch? A pocket watch? No? Não, não é que eu me lembro Ei, como seu pai morreu? Bem, isso é um tema divertido de conversa Ele teve um ataque difícil Isso foi terrível Tá chegando Dizem-me, você matou o seu filho? Claro que não Isso não é engraçado Você está me assustando E agora, todas essas perguntas De como meu pai morreu E essa coisa sobre estar em uma luta de tempo Deve ir para um caminho Deve ter falado Deve ter falado Deve falar sobre algo mais Quando eu voltar Deve ter falado Sim, eu não preciso isso agora Sim, eu venho com você Sim, eu venho com você Não você Hãs behind your back Não se move Não se move Ok, ok, easy Sim, eu não sei Isso é uma espécie Bate, você tem Eu vou pegar minha mão. Isso é um desacredo. Você está sendo arrestado por seu pai de 8 anos atrás. Não, não, não. Isso não pode ser certo. Espere. Você sabe o que isso é. Agora, onde está seu pai de volta? Ei! Olha, eu... eu não sei. Não, você não tem que ter que ser com quem está fora. Caraca. Arrancou um pedaço da minha cara. Ok. Está deslocado da outra parte. Vou sair em um segundo. Eu não ouviu que você come in. Boa noite de novo. Quem fez desacredo? Sim, sim, eu sei. Eu me desculpe, obrigado. Isso parece ótimo. Em um segundo. Ok. Rude. Será que eu posso abrir com... Fica. 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 Posso fazer com isso, cara? Está fechado. Oh, esqueci de chamar o senhor sobre a luz de luz. Vou fazer isso amanhã? Se eu der a pírola Se eu der uma Pírola pra ela dormir These pills are huge I should dissolve them These pills pack a fucking punch Será que eu tenho que dar a pírola pra ela? Pírola Oh, we gotta clean that closet? Oh Oh What the hell's gotten into you? Cut it out Oh It's our song They have to play it Ah, que acelera I'm with the police Turn around, please What? Me? Yes, you Hands behind your back Let's go Hold still No 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 Fuuuuck 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 Cara, não tenho a melhor ideia Fuuuuck Aaaaaa Fuuuuck 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 Fuuuck Fuuuuck Fuuuuck Um Fuuuuck Ah, vou abrir esse presente aí pra ver o que que é, porque aí eu posso usar depois Como é que eu vou abrir esse negócio aí? O que é que é? Eu tinha que ter trocado a bebida dela Vamos conversar mais tarde Onde está o Hodge? A chuva está chegando mais perto Care to dance? Wow, look at you, so romantic Alright, take my breath away Milady I can't remember the last time we danced Well, we have not lost our rhythm Like riding a bike Haha, uh, yeah This is nice Yeah Babe I'm still got two left feet I like the way you use them I know I see this a lot, but William Dafoe is coming I know I see this a lot too, but Back at you Thanks for that That was nice Okay, let's sit down Great Just give me one second It's going to do the same thing It's going to do the same thing It's going to do the same thing ... ... ... ... Até a menor ideia. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Hey, what the heck? Get your hands off me. Help me. Will you come help me? I can't. My wrists. Now you. Hands behind your back, please. Don't move. This is a mistake. Baby, will you tell me? This is a misunderstanding. Look, I... I don't know. Don't have to handcuff me, we can talk this out. You're making a mistake, this is... You're making a mistake, this is... Don't fucking move. You can't do this. I don't know. I don't know. I can't do this. I can't do this. I can't do this. I don't know. I don't know. I can Eu vou voltar para o começo da noite. O que? O que você quer beat-up? Quem está te batendo? Ele... Ele... Eu... Eu não estou tentando... Wow. Eu não estou tentando... Eu estou listo para o seu deserto. Você viu? Bem, dê-me um minuto, então prepare para ter a sua mente aberta. Ow! Eu tenho que ter isso fixado, gente. Alguém vai se derrubar. Sentei na poltrona errada. Opa! O lance do copo deu certo. Agora qual copo que ela vai servir para mim? Eu não sei. Vamos lá. É muito bom. E agora? Será que eu tenho alguma chance agora? Vou desligar aqui. Fingir que não tem ninguém em casa. Agora eu não sei pra que colocar a vela aqui, né? Fingir que não tem ninguém em casa. 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 Vou colocar a vela falsa aqui Vou colocar a vela falsa que eu gostei Se eu conseguir, se ele ficar distraído com isso daí eu dou uma facada nas costas dele Vou colocar a vela falsa aqui Vou colocar a vela falsa aqui Vou colocar a vela falsa aqui Uso inconsciente Vou colocar a vela falsa aqui Vou colocar a vela falsa aqui Vou colocar a vela falsa aqui Obrigado Polícia Vou colocar a vela falsa aqui Vou colocar a vela falsa aqui Ou eu vou colocar a vela falsa aqui Vou colocar a vela falsa aqui Eu vou colocar a vela falsa aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá what the F*** Jesus Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu não ouvi você entrar Eu acho que o objetivo é drogar ela, pra ela ficar quietinha no quarto e tentar fazer alguma coisa com ele ali Mas, vamos lá E lá vamos nós Foi o mais longe onde eu fui Onde eu fui E se eu já ligar pra ambulância? Vou botar o telefone ligado aqui Se eu já ligar agora Ela vai levantar Onde eu fui ligar do banheiro Onde eu fui? Como é que eu sei que ela é uma assassina? Como assim? Ah, dá pra trancar a porta do banheiro também Ahn... Ahn... Quer a polícia chegar? Eu vou ficar escondido no closet O primeiro lugar que ele vai é no banheiro Ahn... Ahn... O que eu estou transitando? E agora? Vamos lá. Caca, ela não vai ficar sobre os efeitos das... das drugs, não? Vamos, mulher. Será que eu não botei as pírolas? Será que eu botei água, mas não botei pílula? Ah, eu esqueci de chamar o senhor sobre a pírolas de luz. Estou fazendo isso agora? Polícia! Eu não consegui drogar ela, velho. Eu vou sentar no sofá aqui e ver de camarote. Eu vou ficar no sofá aqui de boa. Ah, William Dafoe. Esse... Hitman de Taubaté. Eu deixei... Eu deixei tudo preparado. Será que é o presente, que é o relógio? Não, não, não. Só você e eu. Diz-me onde está o vejo, e nós vamos nos caminhos diferentes. Eu digo que eu não sei sobre qualquer vejo. Ok. Vamos ver. Olha, eu... Eu não... Não, 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 não. Não, não, por favor. O que você... Por favor? Ok? Ok? Será que o relógio é aquele presente, cara? É a única coisa que tem aqui, né? Ok. Não. Caneca. Ei, aí. Stop, bitch! Deixa eu enxergar a caneca, pelo menos. Ah, peraí, porra! Eu pouco tempo! Eu não ouvi que você vier. Best night ever. Guess who made dessert. Bora, Ray. Ray! E lá vamos, nós! Vou fazer direito agora. Eu não ouvi que você vier. Capa polícia Estou tão cansada de repente Estou só se sentar por um minuto Vamos falar depois É susto? 15 minutos? 15 minutos? We can't wait 15 minutos. Sir, officers will be there as soon as possible. Get to a safe place. We can't wait 15 minutos. I can't wait 15 minutos. I can't wait 15 minutos. I can't wait 15 minutos. What? What? I can't wait 15 minutos. I can't wait 15 minutos. I can't wait 15 minutos. Open up. Come on, I know you're home. Open the door. I have a warrant. Open up. Open the door now or I'll kick it down. Open up. What do you think of me? I can't wait 15 minutes. Western. I can't wait 15 minutes. Pega o presente e vai embora. Eu não consigo dar uma facada nele. O que é? F***ing light switch. Ah, não. O presente. Pega o presente e vá. Não! O que? Ok, você está sob arresto. Não se move. Cadê a polícia? O que aconteceu com ela? Eu preciso falar com ela. Ela tem um velho guarda. Ficina. Você sabe algo sobre ela? Por que você mesmo quer a polícia? Porque eu faço. Onde está ela? O que faz você pensar que ela ainda tem a watch? Essa coisa custa muito muito. Se ela solda, nós sabíamos. Onde está ela? Onde está ela? Onde está ela? O loop maldito, né? Cara, eu vou tentar chegar. Já vou chegar, já vou ligar. Vai, mulher. Sai do meio. Go! 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 Eu vou ligar para a polícia. Primeira coisa. Vai, mulher. Vem beijar, não. Peraí, velho. Peraí, velho. Um... Serviço de emergência. Tem alguém que se rompe no meu apartamento. Ele tem uma arma e ele vai matar a minha filha e a minha filha. Trazendo uma unidade agora. Vá para um lugar seguro. Quando eles chegam aqui? Ele está quase dentro. Eles deveriam estar lá em 15 minutos. 15 minutos? Não podemos esperar 15 minutos. Senhor, os policiais estarão lá como possível. Vá para um lugar seguro. 15 minutos? Eu tenho que sobreviver por 3 minutos. Oh, go, go! Oh! Ah! Oh, esqueci de chamar o senhor sobre a espalda de luz. Ah! Será que dá para abrir aquele presente? Se eu colocar a sobremesa na mesa, será que não dá uma atrasada nele para... A policia! Ah, estou... estou cansada! Estou cansada! Vá para que... Vou só guardar por um pouquinho, nós vamos conversar depois. Enjoy your meal. Enjoy your meal. The storm's getting closer. The storm's getting closer. Ah, perdi meus tempos. Ah, perdi meus tempos. Ah, ela está grávida. Baby clothes? With my mother's name? It's a onesie with my mother's name. Anyone home? Hello? Oh, police. Come on out. Ah, perdi meus tempos. Será que dá pra... Será que dá pra me correr aqui? Ah, eu não posso sair. Hey, babe. What the fuck? What? Are you kidding me? Peraí, brá. Eu vou tentar contar que a minha esposa é uma assassina. Eu vou tentar contar que a minha esposa... Minha esposa... Eight anos atrás, ela matou seu pai. Eu... Eu não sei se eu conheço o nome real. É ela com você agora? Sim, sim. Ela está aqui. Senhor, move para um lugar seguro. Nós enviamos uma unidade de novo. Eles vão estar lá em 15 minutos. 15 minutos? Eu... Isso não vai me fazer bem. Senhor? Por favor, só... Poderam chegar aqui mais rápido? Eles vão estar lá em 15 minutos. Eles vão estar lá em 15 minutos. Eles vão estar lá em 15 minutos. Eu não ouviu você entrar. A melhor noite de novo. Espere quem fez o deserto. Deixe-me saber quando você está no mood. Sim, eu não. E lá vamos nós. Vamos lá. Vamos lá. Oh, thunder. I wasn't expecting a storm tonight. Hey, I finally remembered to put the spare key outside. Oh, thanks. Banheira só dá pra trancar. De dentro. De fora não dá. De qualquer forma eu vou deixar as sobremesas na mesa. Vamos ver se vai atrasar ele. De repente distrair ele mais um pouco. De fora não dá pra trancar. Essa flor aqui, cara. De fora não dá pra trancar. 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 Eu esqueci de fechar a porta do banheiro. De fora não dá pra trancar. De fora não dá pra trancar. De fora não dá pra trancar. Alguém de casa? Alô? Polícia! Vem fora! A única forma de eu encontrar esse relógio, se ele tá aí no apartamento, é conversando mais com ela, né? Ai! F*** de luz, switch! Ahm... É que eu não posso sair do apartamento? A polícia não chega! Ok, você está imediato, não se muda! Ok, você está no apartamento, não se muda! O que aconteceu com ela? Eu preciso falar com ela. Ela tem uma velha watch. Ficou. Não sei nada sobre ela. Eu não sei... nada sobre a watch. Escute. Sua esposa é um suspeita de morto agora. Você quer ajudar ela? Diga-me o que você sabe. Eu estou dizendo que eu não sei sobre qualquer watch. Você não me ouve. Há apenas uma maneira de ajudar a sua esposa. Diga-me onde está a watch. Por que você mesmo quer a watch? Porque eu faço. Onde está? O que faz você pensar que ela ainda tem a watch? Essa coisa custa um grande valor. Se ela solda, nós sabíamos. Onde está ela? Eu não sei nada sobre uma watch. Claro que você não. Onde está ela? Tem que conversar mais com ela para tentar obter mais informações. Não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Eu não ouviu que você come in. Boa noite de novo. Imagina quem fez o deserto. Deixe-me saber quando você está no mood. Sim, eu vou. Sim, eu vou. Sim, eu sei que você tem uma watch. Eu só preciso que você me diga onde você está no mood. A watch? O que você está falando? Eu sei a verdade. A verdade sobre a watch. O seu pai. O que é isso? O que é isso? Todas essas acusações? Nós estamos terminando falando sobre isso. Como é o livro? O livro? Não agora, ok? O que é isso? Aqui. Em seguintes minutos, um copo vai cair na porta. O que você está falando? Olha, eu não posso explicar agora. Só me confia e não abri a porta. O que? Por favor, por favor, não abri a porta. Ok. Eu não vou. Se eu mostrar o presente para ela. Ok. Eu estou esperando. Este presente. Olha, olha, é claramente aberto. Mas eu sei que há bebidas dentro. Eu só comprei-los hoje. Como você pode saber? Você está meio que me preocupando. Mas você acredita agora? O que eu posso provar, velho? Agora, além do presente? O interruptor? O que você tem? O interruptor? Let's see Wait What is it? Let's see Okay, I'm waiting Technically, is this Oh, your phone What about it? Yeah, nothing I guess Okay, good talk Let me try something else Let's see Cara, tem a menor ideia A música do rádio The radio, I can tell you what is gonna play Babe, they play the same stuff over and over and over I know, but to know what's coming on right now There are a hundred ways to know what's on the radio What else you got? Let's see The light switch, the light switch, what about the light switch? What about it? Not sure Cool Let's see Sobremesa I want to expand my paradigm The dessert, I know you made my favorite I know I told you I did Yeah, you did Okay, something else Let's see In a few seconds We'll hear thunder Yeah We just heard the storm Thunder in a rainstorm What do they think of next? Is that him? What does he want? Do you Do you know something about this? Come on, I know you're home Open the door He's going to accuse you of killing your father What? My dad had a heart attack He's so crazy, dude Dançar agora Eu vou pro banheiro É pro banheiro Eu vou me trancar no banheiro What are you doing? You asked for it Will you just do something? What? Don't open the door Come with the police Turn around, please What? Me? Yes, you Hands behind your back Let's go Hold still Stop I'll come with you I'm not I'll help you Help me Will you come help me? Well, who come help you? My first So Someone is here I don't know Hello This is a mistake Police Come on out I can hear you Babe, will you help me? Come on Be serious Just come out Open the door I don't know Don't have to handcuff me We can talk about Enough You're making a mistake This is You can't do this Don't fucking move Now you Hands behind your back, please Don't move It's a better idea Please Just go I won't tell anyone Você está sendo arrestado por seu pai o seu filho há anos atrás. Não, não, não. Isso não pode ser certo. Espere, você sabe o que isso é. Agora, onde está o meu pai? Meu pai? Por favor, você deve estar pensando em alguém outro. Não, não, não é brincadeira. Diz-me onde o meu pai está. Eu não estou mentindo. Por favor, não nos escuta. Diz-me, diga-me. Ele não pode te ajudar. Só você e eu. Diz-me onde o meu pai está, e nós vamos nos caminhos separados. Eu estou dizendo que eu não sei sobre qualquer um pai. Ok. Vamos ver. Não, 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 não. Não, por favor. Por favor. Ok? Ok? Just stop. Just stop. Por favor. Eu vou te dizer. Just não, não te machucar. Por favor. Se você tem a menor ideia, cara. Ligar para a polícia não adianta nada. Sim, eu vou. A única coisa que eu fiz construtiva aqui foi botar o remédio, o remédio na caneca, porque o resto... E aí, eu vou. Estou tão cansado de repente. Vou só se sentar por um pouco. Vamos conversar mais tarde. É totalmente inútil, né? A única opção aqui que sobrou foi explicar sobre o dia e recomeçar E o loop restarts every time I leave the apartment Sir, this line is for emergencies only No, 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 this isn't a joke I can't leave Unless you are in immediate danger, you need to clear this line Uh, I drugged my wife and she's not waking up Sir, what did you give her? Sleeping pills, I gave her way too many sleeping pills If she regains consciousness, induce vomiting An ambulance is on the way It should be there in 15 minutes 15 minutes? That's not... What if she doesn't have 15 minutes? I can give you directions to the nearest hospital No, no, send an ambulance Thank you Euhm... 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 Já botar aqui no banheiro, né? Jogar, jogar essa gororoba fora Jogar, 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 jogar Obrigado. 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 Tenho a menor ideia. Se ele comesse a sobremesa e tomasse aquela água ali pra dar uma sonolência. Já tentei dar uma facada por trás, não adiantou. Tenho a menor ideia, cara. Esse é o game... Pegar um guia e terminar logo. O legal é você descobrir, né? Mas eu não tenho paciência, cara. Eu vou tentar só mais essa daqui e pra mim já deu. Polícia! Coma a sobremesa, o William Dafoe. Polícia! 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 Porять! Polícia! Polícia! Oh, again O que aconteceu com ela? Preciso falar com ela Ela tem uma velha watch, fantasia Não sei nada sobre ela Estou terminando falando Deixem de f****** Diz-me de f****** Estou terminando falando Estou terminando falando Estou terminando falando Deixem de f****** Onde está a watch? Estou terminando falando A última chance Fique inteligente Estou não falando com você Então, seja Estou terminando de f****** Estou terminando de f****** Tudo bem Está ficando mais fácil Olha se eu for atrás de um guia Só que aí A graça do game Perde totalmente A graça Para mim Irrelevante, cara Doze minutos de frustração e agonia Então é isso aí Então é isso aí pessoal Eu... Eu desisto Não vou ficar me... Me matando aqui não, velho Doze minutos de p****** A minha A minha é irrelevante, cara Ainda bem que eu não comprei Esse jogo, né? Imagina Está no Game Pass aí Aproveitem Espero que vocês consigam Sair do loop Valeu